Oi, gente! Eu sou Giovana e hoje eu vou mostrar finalmente pra vocês o dia do meu aniversário. Gente, no final tem uma oficina muito legal de slime. Será que deu certo? Confere aí! E não se esqueça de seguir nossas redes sociais. TikTok, Juju e Gigi Galdino. Instagram, também Juju e Gigi Galdino. E Facebook, hora de brincar com Juju e Gigi. Juju e Gigi Galdino 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 Juju e Gigi Juju e Gigi Galdino Juju e Galdino Juju e Gigi Juju e Gigi Galdino Juju e Gigi 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 Chegou E é ponto do grupo da Giovanna Um, dois, três E já, vai Sua mão ajuda ele lá Aqui, sua mão Isso Levanta o mamonim rápido aqui Vai Vai Volta, volta Volta, volta Tem que voltar E é ponto do placar será para o grupo da Giovanna E aí 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 Parabéns pra você É só data querida E festeja de cimais E fechou Maravilhada É briga É briga É briga Virada É hora 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 Já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada do nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho